O Feminíssimo agora chega aqui na Dijandre e hoje é o dia do preto e branco, Zê. Vamos. É, mas antes do preto e branco, é claro que a gente tem que colocar uma cor com flores, uma coisa bem primaveril. Sim, com o que é? E eu vou te dizer assim, ó, eu tô perdidamente apaixonada por esse vestido. Esse é o lançamento? Vocês não têm noção o que veste isso aqui. Bom, tem porque estão vendo, não é? É verdade. Me diz uma coisa, qual é o preço desse vestido? Esse é R$ 2,99. R$ 2,99. Lembrando que os vestidos aqui da Dijandre têm um preço muito bom porque eles são direto de fábrica, então não tem atravessador e dá pra trabalhar com esses preços. Esse vestido aqui é um espetáculo, a Zê já me disse que vem em preto também. Marfim. E quem quiser alguma outra cor dá pra encomendar, não é? Muitas estampas vêm em tons pastel também. Maravilhoso. Maravilhoso. Lindo. O que é que nós temos agora em preto e branco? Este novo. Ah, esse aqui, ó, com decote ciganinha. Ele tem essa faixinha pra cintura, Zê. Acompanha. Muito lindo. No poá, que é também clássico, não é? Uma tendência bem forte. Uma tendência super forte. Quanto esse aqui, Zê? Esse R$ 1,99. R$ 1,99. Dá pra acreditar, não dá, né? Bom, esse aqui, eu não preciso dizer pra vocês que a Zenaide já vai me trazer uma gravatinha dessas. De presente. Uma coisa meio chanelzinha. Eu adorei esse aqui de renda. Esse quanto, Zê? R$ 1,99. Com decote nas costas, R$ 1,99. Com essa manga também toda em renda. E essa gravatinha aqui, super mimosa. Ficou charmoso, né? Ficou muito charmoso. Ficou lindo. Esse outro é muito lindo. Gente, esse veste muito bem. Esse aqui também eu achei um escândalo. Olhem o que é o decote dele e o que é a parte de baixo com esse comprimento meio assimétrico, não é? Quanto esse aqui, Zê? R$ 1,99 também. R$ 1,99. Olhem o que é esse decote, gente. Esse vestido é um escândalo. Este aqui também... É um basiquinho. Um basiquinho. Muito lindinho. Olhem a gracinha desse vestido aqui. Um tomara que caia. Bem evazezinho. Para quem não quer investir muito... Dá para ir a uma festa cada dia. Cor de jandre. Ó, amor. Não, e olhem o que é esse aqui. Com essa manga aqui, fofinha. Ele lembra um corcelê daqueles antigos. Até o decote, gente. O que é esse vestido? Esse vestido é um escândalo, não é? Quanto esse é? Vem com estampa também, R$ 1,99. Ele vem com estampa também. Vem, é muito lindinho. R$ 1,99, a manga fofinha. E só vendo ele vestido mesmo, para ter todo o efeito que esse vestido aqui causa, não é, Zê? Ele é muito lindo. Bom, como a gente diz, toda semana, aqui na Djandre a gente consegue comprar vestidos que têm um caimento maravilhoso. Toda semana tem novidades. Toda semana. É uma coisa incrível isso, não é? Toda semana tem novidades. Mas é assim, ó. Chegou, olhou, gostou, tem que vir correndo para comprar. Porque a Djandre é fábrica, não é, gente? Os preços são super atrativos. Corredor C, shopping total, segundo piso. Obrigada por hoje e até semana que vem. Parabéns pelos modelos, que são lindos.